O... Alguém falou aí que o level ficou... O level tá pra trás. Na verdade não, cara. Ó, level igual praça. Bem feita, né? A gente tá com mais de 200 tickets. A gente tem ticket pra colocar 129, talvez 130. Já. Só pegar e fazer. É um problema, mas tem que fazer. Depois do level 125, o level perde muita força. Entendeu? Vale muito mais você tá puro de atributo do que outra coisa. Mas assim, de 5 em 5 levels, você ganha umas caixinhas mal boas, pá. Mas o level para de abrir treino o Hermo e tudo mais. Então, ó, tá aí. No caso da fã das lendárias, tá? No caso, tá.